Música 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 Para mim, só me fez sofrer, no começo de mim Eu estou, cansada de esperar onde vai estar Nosso amor, quem sou, esquece de mim Eu estou, cansada de esperar onde vai estar Nosso amor, quem sou, esquece de mim Eu estou, cansada de esperar onde vai estar 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 Eu estou, cansada de esperar onde vai estar